Fala aí meu, bom dia Nossa, eu tô meio Acordei agora, foi mal aí, tô meio dormindo aí Tô indo aqui, tá um pouco mais tarde hoje de casa aqui Vou deixar o CC lá pra colocar os Barenwald aí no lugar aí Só que é o seguinte, eu vou fazer que nem você está fedindo aí meu Eu ia deixar o Magnaflow como intermediário e colocar eles lá atrás Só que eu fiquei pensando, que assim, o Magnaflow intermediário Ele já dá uma reduzida assim no ronco do carro Ele não deixa o carro ficar berrando e tal Só que daí eu pensei, se eu colocar mais dois abafadores agora Por mais que seja esportivo os abafadores Eu acho que ele vai segurar um pouco aí meu Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o Magnaflow E vou deixar só eles dois lá atrás, vamos ver como vai ficar o resultado aí Galera aí, eu coloquei, por isso que eu falo pra vocês Acompanhar no Instagram, no Facebook, né Que a gente, esse vídeo, por exemplo, vai sair uma semana depois que chegou aí os Barenwald aí, certo? Aí eu coloquei lá no Facebook, né E a galera já vai comentando, tá? Aí tipo assim, a grande maioria pediu pra mim tirar o intermediário, o Magnaflow, né Eu acho que eu já vou fazer isso mesmo, cara Daí tipo assim, eu vou guardar ele, né O Magnaflow, se eu não gostar do ronco depois Eu acho muito difícil não gostar Eu volto com o Magnaflow como intermediário E deixo os dois lá atrás, o Barenwald, né Aí saí, tô levando o carro lá, velho Vamos lá, tirar esse Magnaflow aí E ter que colocar os dois Barenwald aí Pô, vai ser legal pra caramba O pessoal da Performance vai fazer pra mim o trampo lá Eita, pô Parece que eu bato no carro da frente aqui Fazendo merda aqui Fazendo merda, logo você tá falando Eu tô dormindo ainda Ah, tô louco! É, galerinha Filma aí, dirigida, trabalho, filho Ah, hoje eu lembrei de tirar a proteção aqui Daqui a pouco eu mostro mais um pouquinho pra vocês Galerinha aqui Quase seis horas, cinco e meia da tarde aqui, velho Acabei de pegar o carro, coloquei os abafadores nele Cara, até me assustei, velho O negócio é enorme, tá ligado? É, não tô acostumado, né A andar com dois abafadores enormes lá atrás Mas, cara, é Ficou o barulho muito louco Porque eu tirei o Magnaflow, que nem eu falei pra vocês, né E não ficou um barulho estranho Ficou um barulho gostoso, cara Eu vou mostrar pra vocês aqui Eu vou chegar em casa Tomara que eu não pegue tanto trânsito aqui, né Vou tentar dar uma acelerada aqui Pera aí Deixa eu passar esse monte de carro aqui, velho O barulho ficou bom demais, velho Ó, gostei pra caramba o pessoal aí da Barimbald Tá de parabéns, velho Ó, aqui tá dentro do carro aqui Ó, vidro fechado Com certeza, meu Ó, é o seguinte É... Com o Magnaflow já dava um pouquinho de ressonância, né É... Não sei agora Em viagem, né Não sei Eu tenho que fazer uns testes ainda com o carro Mas eu nem ligo Eu quase não uso o carro, né Com certeza eu... Assim, eu acho, né Com certeza não Não dá pra saber Mas eu acho que vai dar um pouquinho de ressonância Mas... Cara, não tô nem ligando, ó Uhul Tô andando aqui de boa com o carro O carro ficou mais grosso, assim O ronco dele, tá ligado Deixa eu abrir aqui Vou achar... Pera aí que eu vou achar um lugar pra acelerar Pera aí, tizão Caralho, o bagulho ficou muito bom Tô aqui numa rodoviazinha Tá trânsito pra caramba Não dá pra acelerar É... Mas eu cheguei aí a 80 por hora de boa Cara, aí... Eu vou falar melhor pra você, cara Não teve ressonância aqui dentro, não, velho Eu tava acostumado com um pouco mais Quando só tava com o Magnaflow E sem abafador lá atrás, entendeu Vamos ver agora Preciso de pegar mais velocidade E aumentar a velocidade pra saber Mas, cara Por enquanto eu tô gostando pra caramba Preciso de me acostumar ainda Porque a parada... O abafador é grande, né Eu não... Tô acostumado Tô me... Vamos ver Depois do carro... Tem que ver também depois do carro a gente vai montado Ó, o barulho que fica aqui dentro Por exemplo Tá vendo? Nada assim Nada que comprometa, assim, a parada Tá ligado? Preciso de pegar um espacinho aqui Pra dar uma acelerada Pra vocês escutarem o barulho Só pra vocês aqui Tá escurecendo Mas aqui dá pra dar uma acelerada Cara, como que ficou a parada Tá vendo? Acho que ficou retinho Nossa, o bagulho tá muito grosseiro, velho Muito grande, velho Não que seja ruim É... É que nem eu falei Não tô muito acostumado Mas olha... Olha de lado Deixa eu ver se não tá aí com o sangue no lugar Não? Aqui também não Vou tentar colocar... Vou tentar colocar a câmera aqui pra filmar Pera aí Eu acho que deu pra pegar um pouco aí Vou dar uma puxada aqui Sem que o vento atrapalhe o áudio aí Vamos ver se dá Vamos ver se dá aqui, velho Vamos lá Ah, da hora Ficou muito louco o barulho Não ficou nada... É... Exagerado o ronco Tá legal pra caramba Olha o ronco do VR, né, mano Tipo assim Soltou um pouco mais a fera Que tava presa Ah, legal, cara Valeu, galera Por acompanhar É isso aí E... Quase fiz merda E aí, galera Estamos em outro dia aqui A gente veio fazer Pra complementar o vídeo Que o coelho que ele já fez na correria, né Olha a luz Estou cego Ah, meu Deus Estamos no nosso pico aqui A gente veio complementar aqui A acelerada aqui Tá ligado? Pra mostrar o escapamento aqui Tô aqui no carro do tiozão, ó Eu andei um pouquinho Deu chave não encontrada Caralho, velho Tá dando chave não encontrada Ai, caralho Ih, caralho Peraí, eu vou descer aí Que jogar essa porra aí Vai Você fica até menorzinho De goleta Quando a gente joga a chave No porta-malas lá Pra nossa pessoa Top Vamos lá, CC O bambu é top pra caralho Eita porra, velho Mano Dirigi o goleta é top Mas Dirigi um carro Da hora assim É outra história Vou só bugar aqui Caralho O bagulho é top Cê é louco Nunca tinha acelerado Passat assim, mano Oi, tomando o cu Que bagulho foda Dá mais uma sapatada Aqui Dá mais uma Chega mais Eita porra Mano E aí, o que cê achou? Animal, velho Cê é louco Dá pra comparar com a coleta? Porra, não dá, velho Não dá Não tem Não tem explicação, velho O bagulho é lindo Ficou muito brabo, velho O escape ficou muito brabo Vai dar uma Parada acelerando E uma saída assim, ó De trás Pra vocês verem Ó Barenwald Aprovado O bagulho é Monstro Hã? Você fez no arco ouro? Não consegui não Mas Essa, você coloca no S aqui, ó Você coloca no S aqui Ah, eu tinha ido no D Pro lado só Então Aí você pega Segura aqui, ó Desliga esse bagulho aqui, ó É, eu desliguei Mas eu tinha botado no D Por isso que não foi Pode crer Dá só umas aceleradas Pra ver aqui de trás O bagulho Agora prepara aí Pra ir já Preciso falar? Animal, véi Animal Sem palavras No words Vai vir sabugando de novo Filha da puta Filha da puta Me fez correr Mais desgraçado Tô velho Pra essas coisas Coisa, seu viado Uma reduzida, meu irmão Desgramento Pô, galera Vocês tem que se inscrever no canal aí, véi Deixar o like Compartilhar A gente tem que chegar Um milhão de inscritos aí Ganhar uma grana Porque eu tô ficando velho Pra essas paradas, mano Tô aguentando mais, mano Louco Ficou muito bravo, véi É Baranivaldi Baranivaldi, bora Tá, valeu Obrigado por acompanhar a gente Se não é inscrito, se inscreve aí E tamo junto Valeu, galera Tô até ofegando Tô conseguindo nem falar Pois é que sou, véi Falou, galera Tamo junto Falou I get those goose bumps Every time I need the Heim Throw that to the side I get those goose bumps Every time Yeah, when you're not a Eu tô ficando vilbo Obrigado.